Vem com a Gildemar Marques Um coração destino incerto Com minhas mãos caturcestas De tudo que ainda restou em mim Com medo de, medo de quem eu sou Olhei e não vi ninguém Em casa sozinho também Já não sei o que fazer Com medo de, medo de quem eu sou Como jogo me viciei Nesse amor errei, eu me joguei Tão inocente eu vi você E sem querer eu me apaixonei O que sei, só o que sei Não é difícil imaginar O perigoso é se entregar Pois vi o fim em minhas mãos Mas resolvi seguir meu coração Como jogo me viciei Nesse amor errei, eu me joguei Tão inocente eu vi você E sem querer eu me apaixonei Eu cansei de tanto tentar Me tirar dessa montanha O que sei, só o que sei O que sei, só o que sei E te amar foi me perder Alô família Não quero discutir com ninguém Só vim informar que eu voltei com ela Alô amigos Não quero discutir com ninguém Só vim informar que eu voltei com ela A vida é minha E o corpo é meu E o coração que sofre Também é meu Todo mundo me dizia Que ela não merecia Mas no fundo ninguém via Que aos poucos eu morria Eu até bem que podia Ficar sem ela um ou dois dias Mas como vou fazer Como enganar meu coração Eu amo Eu amo Eu amo essa mulher Eu amo Eu amo Eu amo essa mulher Vem com Julia Marques Alô família Não quero discutir com ninguém Só vim informar Só vim informar Que eu voltei com ela Alô amigos Não quero discutir com ninguém Só vim informar Que eu voltei com ela Eu sei Eu sei O que ela fez Que ela é a mulher Que ela é a mulher da minha vida Ela é a mulher da minha vida Eu amo Eu amo Eu amo Essa mulher Eu amo Bozão pro canal Galera que acelera Sulta no grave Tamo junto Vem com Julia Marques Até você falar que eu não tomo vergonha na cara Que eu gosto mesmo é de sofrer por suportar suas pisadas Não é falta de vergonha Não é falta de vergonha Não é falta de vergonha É excesso de amor Mas hoje eu não quero cama Eu só quero um favor Termina comigo Que eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Demora não Eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Demora não Tô quase desistindo Até você falar que eu não tomo vergonha na cara Que eu gosto mesmo é de sofrer por suportar suas pisadas Não é falta de vergonha Não é falta de vergonha É excesso de amor Mas hoje eu não quero cama Eu só quero um favor Termina comigo Termina comigo Que eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Termina comigo Que eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Demora não Tô quase desistindo Música 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 Recordações não param De atormentar minha cabeça com o que passou Nossa história Fica na minha memória Como um filme que marcou E me faz questionar Se tudo o que nós vivemos juntos acabou Música Você foi embora Mas deixou uma saudade e com ela solidão Que me apavora Que maltrata e machuca o meu coração Que sofre por não ter A felicidade que está em suas mãos Música E quanto tempo mais Você vai demorar pra refletir Sobre a nossa Relação Ou não Música O teu silêncio traz O desespero e eu já não aguento Essa sua Indecisão Eu preciso Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar Te amar Te amar Você foi embora Mas deixou uma saudade e com ela solidão Que me apavora Que maltrata e machuca o meu coração Que sofre por não ter A felicidade A felicidade que está em suas mãos Música E quanto tempo mais Você vai demorar Você vai demorar pra refletir Sobre a nossa Relação Ou não Música O teu silêncio traz O desespero O desespero e eu já não aguento Essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar Te amar Só que a minha vida não tem graça sem você Vou te falar da falta que cê faz Meu coração tá doendo demais Já decidi eu não vou mais sofrer Enquanto cê vira a página eu leio outro livro Gostar de você foi o meu pior castigo Eu já fui vacinado e livre de você Trinta dias se passou E você nem me ligou Como é que você fala que isso é amor? Se fosse amor Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege E quer viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege E quer viver grudado Vem com a Gildea Marques 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 Se fosse amor Você já teria me ligado Vem com a Gildea Marques Porque quem ama, cuida, protege E quer viver grudado Se fosse amor Se fosse amor Você já teria me ligado Você já teria me ligado Um abração Um abração pra galera do canal Suas Tops Canal As Melhores Músicas Nosso parceiro Vava Divulgações Tamo junto galera Alguém me fez Alguém me fez Desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor, oh bebê Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Vem com Juliana Marques Vem com Juliana Marques Alguém me fez Desacreditar que existe amor O meu coração O meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor Pra você é amor Pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Oh Mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô Eu não tô duvidando Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Se for amor Bebê Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Não sei se vai dar Pra eu te esquecer Teu amor Teu amor ficou em mim Sei que jamais vai ter fim Não quero outra alguém No seu lugar Isso não vai esconder Só vai aumentar Porque sinto por você E longe do teu olhar E longe do teu olhar Sem ao menos poder te tocar Se eu pudesse ao menos dizer Que te amo Meu sonho seria real Te beijar seria fatal Difícil Difícil viver assim Volta pra mim Vem Vem com Juliana Marques Eu jamais senti Por outra alguém Um amor tão grande assim Que me faz sentir assim Eu sei de você Eu sei de você Do seu amor Não me faz Não me faz enlouquecer Não me faz enlouquecer Não me faz enlouquecer Não me faz enlouquecer Saiba de sempre Serem seu 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 eterno apaixonado Longe do seu olhar Sem ao menos poder Sem ao menos poder te tocar Se eu pudesse ao menos dizer Que te amo Meu sonho seria real Te beijar seria fatal Difícil é viver assim Volta pra mim Vem com Juliana Marques Vem com Juliana Marques Que sentimento é esse? Que faz até homem chorar Te deixa a noite sem dormir E te faz embriagar E abandona tudo Esquece do mundo Viver na porta de um bar Bebendo até não lembrar E abandona tudo Esquece do mundo Viver Viver na porta de um bar 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 Bebendo até não lembrar Arranca essa dor do meu peito Se não eu vou embriagar Pra eu esquecer que um dia Já soube o que é amar E abandona tudo, esquece do mundo Viver na porta de um bar Bebendo até não lembrar O sentimento é esse E faz até homem chorar Te deixa a noite sem dormir E te faz embriagar E abandona tudo, esquece do mundo Viver na porta de um bar Bebendo até não lembrar E abandona tudo, esquece do mundo Viver na porta de um bar Bebendo até não lembrar Arranca essa dor do meu peito Senão eu vou me embriagar Pra eu esquecer que um dia Já soube o que é amar E abandona tudo, esquece do mundo Viver na porta de um bar Bebendo até não lembrar E abandona tudo, esquece do mundo Vem com o Gil de Amar Estou sentindo aperto Aqui no meu peito É saudades, diz O meu coração Pensamentos voam Pra encontrar você E os meus olhos choram A dor de te querer e não ter Sei que a distância machuca demais E essa angústia feroz Que de mim também não sai Nosso amor é maior E você sabe Eu te amo tanto amor E nunca vou te deixar É lindo Você me amar E de me lembrar É lindo Você me amar Não vou mais chorar Nem me lamentar Sei que a distância machuca demais E essa angústia feroz Que de mim também não sai Nosso amor é maior E você sabe Nosso amor é maior E você sabe Eu te amo tanto amor E nunca vou te deixar É lindo Você me amar E de me lembrar É lindo Você me amar E de me lembrar É lindo Você me amar E de me lembrar É lindo Você me amar E de me lembrar É lindo Você me amar E de me lembrar É lindo Você me amar Não vou mais chorar Nem me lembrar Nem me lamentar É lindo Você me amar E de me lembrar Nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor Não vai achar tão fácil assim E em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar de vez Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar de vez Nada que eu fazia era o suficiente Vai entender Tudo que eu queria era o melhor pra gente Vai aprender Que outro amor Não vai achar tão fácil assim E em pouco tempo vai querer voltar pra mim Eu não te dou uma semana Pra dizer que me ama Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar de vez Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar de vez Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar de vez Eu não te dou nem um mês Que vai querer voltar de vez E um abraço pro canal Galera que acelera Essa é a pressão Vem com a Júlia Marques Eu vou te amar Até quando na minha vida o amor durar Só quero você Simplesmente só quero você Aonde está aquele brilho lindo que havia nos seus olhos? Aonde está aquele sorriso que não sai da minha memória? Eu tô com saudade dos seus beijos doces que adoçam minha boca E dos seus carinhos que você fazia nas nossas noites de amor Eu tô chonado em você Apaixonado por você Me chama de bebê Sou seu neném, sou seu bebê Eu tô chonado em você Apaixonado por você Me chama de bebê Sou seu neném, sou seu bebê Eu vou te amar Até quando na minha vida o amor durar Só quero você Simplesmente só quero você Aonde está aquele brilho lindo que havia nos seus olhos? Aonde está aquele sorriso que não sai da minha memória? Eu tô com saudade dos seus beijos doces que adoçam minha boca E dos seus carinhos que você fazia nas nossas noites de amor Eu tô chonado em você Apaixonado por você Me chama de bebê Sou seu neném, sou seu neném, sou seu bebê Eu tô chonado em você Apaixonado por você Me chama de bebê Sou seu neném, sou seu bebê Eu tô com saudade dos seus beijinhos Me chama de bebê Amar é admirar Com o coração Essa é a visão De alguém que ama Duvidas Não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão Que encontramos na cama Nenhuma grama de medo de errar Nem tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama, tô pronto, vem me usar Se me liga já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Brilham como o seu olhar Vou gritar Pra o mundo ouvir Que te desejo Você é o meu par perfeito Você é o meu par perfeito Você é o meu par perfeito Amor Amar é admirar Com o coração Essa é a visão De alguém que ama Duvidas Não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão Que encontramos na cama Nenhuma grama de medo de errar Nem tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama Você me chama, tô pronto, vem me usar Se me liga já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem Querer Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Trilham como o seu olhar Vou gritar Pra o mundo ouvir Que te desejo Você é o meu par perfeito Você é o meu par perfeito Você é o meu par perfeito Vem com Júbia Marques Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Mesmo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Cê segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Cê segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Música Música Vem com o Judea Marques Meu coração te procura Mais do que o seu barriga vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 viu Por ela enfrenta o sol ou frio Em Acapulco ou no barril Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 viu Por ela enfrenta o sol ou frio Em Acapulco ou no barril Meu coração te procura Mais do que o seu barriga vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 viu Por ela enfrenta o sol ou frio Em Acapulco ou no barril Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 viu Por ela enfrenta o sol ou frio Em Acapulco ou no barril Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 isso... Eu tô tudo Se inscreva no canal Somos dois lados da mesma história Que juntos nós escrevemos Lembrar daquela carona eu te fiz esperar tantas horas Pra ter certeza se você me amava só da boca pra fora Surpresa pra mim, você tava ali Por essa eu não esperava Respira lento Voltar no tempo Te conhecer, amar você, não me arrependo O que vivemos é tão sincero Sempre te quis, ó meu amor E ainda te quero Vem com o Juliana Marques Somos dois lados da mesma história Que juntos nós escrevemos Lembrar daquela carona eu te fiz esperar tantas horas Pra ter certeza se você me amava só da boca pra fora Surpresa pra mim, você tava ali Por essa eu não esperava Respira lento Voltar no tempo Te conhecer, amar você, não me arrependo O que vivemos é tão sincero O que vivemos é tão sincero Sempre te quis, ó meu amor E ainda te quero Respira lento Voltar no tempo Te conhecer, te conhecer, amar você, não me arrependo O que vivemos é tão sincero Sempre te quis, ó meu amor E ainda te quero Tchau, 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 tchau Oi, tudo bem Desculpa te incomodar 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 Mas eu preciso te falar Eu preciso entender O que houve entre nós Eu sei já faz algum tempo Mas te confesso, ainda penso Em como pode terminar Eu sei que você está bem E que talvez não pense mais em mim Mas saiba que eu te quero bem E já que estamos aqui Tenho uma pergunta pra fazer E de quem é essa camisa Que você está bem Que você estava vestida Vem com as minhas Levou até uma pra casa Pra usar quando eu não estava Pra não se sentir sozinha Pra não se sentir sozinha E que você está bem E que você está bem E que você está bem Vem com as minhas Levou até uma pra casa Levou até uma pra casa Pra usar quando eu não estava Pra não se sentir sozinha E de quem é essa camisa G Que você está bem Que você está bem Que você estava vestida Vem com as minhas Hoje cedo de manhã No story do Instagram Em um quarto diferente Isso me fez lembrar da gente E que você vestia as minhas Levou até uma pra casa Pra usar quando eu não estava Pra não se sentir sozinha Eu acho que já pode me devolver O tanto que eu corria atrás O nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu fiz não valeu Eu fiz de tudo E você não mereceu Não mereceu Desejo Que um dia você passe o mesmo Que veja essa mesma cena E vai saber A dor da traição Porque Eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade De destruir a nossa relação Tô indo embora Pra não voltar mais Nossa aliança joga fora Ah, 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 ah Você foi incapaz Vem com a Júlia Marques Vem com a Júlia Marques O tanto que eu corria atrás O nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás E tudo que eu fiz E tudo que eu fiz não valeu Eu fiz de tudo E você não mereceu Não mereceu Desejo Desejo Que um dia você passe o mesmo Que veja essa mesma cena E vai saber A dor da traição Porque Eu nunca tive essa coragem Mas não faltou oportunidade De destruir a nossa relação Tô indo embora Ah, 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 ah Pra não voltar mais Nossa aliança joga fora Nossa aliança joga fora Ah, 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 ah Você foi incapaz Tô indo embora Ah, 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 ah Pra não voltar mais Nossa aliança joga fora Nossa aliança joga fora Ah, 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 ah Você foi incapaz Nossa aliança joga fora Ah, 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 ah Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Para todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Vem, Juliana Marques Vem, Juliana Marques Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo é cama Para os corações dividido Para os corações divididos Para todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Sofrendo com o tempo perdido Até ontem Eu só queria beijar na boca Vida louca E bebedeiras Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Que meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Vem com Judea Marques Vem se apaixonar Eu só queria beijar na boca Vida louca E bebedeiras E bebedeiras Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes Muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou E com medo de me apaixonar Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Que meu mundo parou E a minha vida E a minha vida Mudou da noite pro dia Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Foi no teu olhar Que meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia 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 Vem com Juliana Marques Eu não sou capaz De te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Eu não sei quem sou Sem o teu amor Sempre vou te lembrar Onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Pois sei que um dia Vamos se encontrar Depois A gente vai se amar E eu esperarei Pra gente se amar Mais uma vez Você é meu cas Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou O tempo nos afastou Mas mesmo assim Não paro de te lembrar Essa canção é sua Eu fiz só pra você Versão mais linda Que eu consegui escrever O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todos sempre em vida Eu te amarei Você é meu cas Te amo demais As melhores lembranças As melhores lembranças Só você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim Não paro de te lembrar Essa canção é sua Essa canção é sua Eu fiz só pra você Versão mais linda Que eu consegui escrever O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todos sempre em vida Eu te amarei És tudo pra mim Consegui me ouvir Eu fiz essa versão Só pra você Vem com Judea Marques Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E choram na dispensa Num chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente De quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Na 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 E choro na dispensa No chuveiro quente No filme de romance Disfarçadamente, mas não na frente de quem não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir, eu perco ela e ela E se ela descobrir, eu perco ela e ela Na, 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 na Parece que cê sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome na tela do celular Me perguntando aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fodido O que é um arranhão pra quem já tá fodido Vem com Júbia Marques Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão pra quem já tá fodido Oh, 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 oh Agora você vem E joga tudo na minha cara Dizendo que eu não presto e que eu não valho nada Deixou faltar amor em casa Eu fui procurar na rua Não me acuse com palavras Se eu te trair a culpa é sua Adeus Você é quem perdeu O cara que te amava e hoje Esse cara não sou eu Adeus Você é quem perdeu Se hoje você chora o culpado Não sou eu Vou te dando o que você me deu Vem com o Júbia Marques Agora você vem E joga tudo na minha cara Dizendo que eu não presto e que eu não valho nada Deixou faltar amor em casa Eu fui procurar na rua Não me acuse com palavras Se eu te trair a culpa é sua Adeus Você é quem perdeu O cara que te amava e hoje Esse cara não sou eu Adeus Adeus Você é quem perdeu Se hoje você chora o culpado O culpado não sou eu Adeus Você é quem perdeu O cara que te amava e hoje Esse cara não sou eu Adeus Você é quem perdeu Se hoje você chora o culpado O culpado não sou eu Vou te dando o que você me deu Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar Pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair Só que agora perdeu Tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, 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 derrama cerveja Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu O coração prometeu nunca mais recair Só que agora perdeu Só que agora perdeu Só que agora perdeu Tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde Daquelas que o coração arde Tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei 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 Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, derrama cerveja E esse é mais um sucesso do meu parceiro É muita raiva misturada com tristeza Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Mas tô pintando um clima entre você e eu Sei que o seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso Deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor Não sou pintor Mas tô pintando um clima entre você e eu Sei que o seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso E já que tô preso Deixa eu ser culpado Por roubar um beijo seu Quero ser condenado Quero ser condenado E no lugar das algemas Eu juro te amar E morrer do seu lado Quero ser condenado Quero ser condenado E no lugar das algemas Usar aliança Com seu nome cravado Quero ser condenado Sem direito Sem direito Apaga a fiança Eu juro te amar E morrer do seu lado Vai com calma aí, moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Assim faz sim de enganar Será que não é melhor A gente dar uma segurada No momento Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas eu não vou negar Que lá no fundo Eu tô quase cedendo Mas minha vontade Só tá perdendo Pro medo Me fala aí Se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu Você só um esquema Que cê dá uns beijos E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí Me fala aí se vale a pena Será que não é melhor A gente dá uma segurada No momento Me conhece Me conhece primeiro Que eu não tô 100% Mas eu tô Mas eu não vou negar Que lá no fundo Eu tô quase cedendo Mas minha vontade Só tá perdendo Pro medo Eu tô Me fala aí Me fala aí Se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu Você só um esquema Que cê dá uns beijos E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí Se vale a pena Eu tô cansado De sempre amar por dois De dar valor a quem Não me dava atenção Um coração bom Só leva a traição É uma decepção atrás da outra Eu só queria achar uma pessoa Que me amasse Sem me machucar Já que não encontrei Melhor acostumar Eu tô desistindo oficialmente do amor E agora não volto atrás Quem me amou já me amou Quem não me amou não finge mais Vou desistindo oficialmente do amor Meu coração não aguenta mais Cansou de tanto apanhar E agora quer viver em paz Vou desistindo oficialmente do amor Do amor Do amor Eu tô cansado Eu tô cansado de sempre amar por dois De dar valor a quem Não me dava atenção Um coração bom Só leva a traição É uma decepção É uma decepção atrás da outra Eu só queria achar uma pessoa Que me amasse sem me machucar Já que não encontrei Já que não encontrei Melhor acostumar Eu tô desistindo oficialmente do amor E agora não volto atrás Quem me amou já me amou Quem não me amou não finge mais Vou desistindo oficialmente do amor Meu coração não aguenta mais Cansou de tanto apanhar E agora quer viver em paz Vou desistindo oficialmente do amor Do amor Do amor Do que adianto eu te amo Se a noite ele te deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei Mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor, pense em mim Promete pensar em mim Vem com Judea Marques Do que adianto eu te amo Se a noite ele te deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei Mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor, pense em mim Por favor, pense em mim Promete pensar em mim Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor, pense em mim Promete pensar em mim Promete pensar em mim Sucesso de Zé Vaqueira Estilizado e Unha Pintada Vem com Judea Marques E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração Ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais Na minha vida Não quero te odiar Vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais Pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais Pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver E quer saber por que te bloqueei Não foi pra chamar sua atenção Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração Ainda tem vestígios de você E com lembranças boas na memória Você foi importante Você foi importante demais Você foi importante demais Na minha vida Não quero te odiar Vendo suas novas publicações Ainda não te superei Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais Pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais Sou imaturo demais Sou imaturo demais Pra seguir você Sou imaturo demais Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Até do Instagram Já parei de seguir você Me bloqueia pra eu não te ver 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 Me bloqueia na mía Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueiaidental Eu te ver Se eu fotografia pra ela Me bloqueia pra eu não te ver